Mamãe, me dá bolacha? Não, Kézia, agora é hora de janta. Não vai comer bolacha, não. Mas eu queria uma bolacha. Filha, papai pegou pra você. Que delícia, papai. Muito obrigado. Come antes que sua mamãe vê. Hum, é minha favorita. Kézia, quem deixou você comer bolacha? Foi papai, mamãe. Isso, João. Eu te amo, Leonardo.